Aleluia Temos que aprender a esperar Temos que aprender a esperar Muito, muito, muito mais Muitos outros animais Marca de noel A gente pediu fazer um... É, tem um carro Minha amiga será cruel Tu vai vir Olha que eu tenho prova aqui, ó Tenho prova Tenho prova Se acontecer alguma coisa Eu já sei quem foi Meu rosto é de biscoito, André Tá Você já cortou o ramacaco hoje? Não Ainda não Não Ainda não, mas estou pensando Em fazer isso ainda hoje Ainda não Só um pedacinho, ainda falta outro 어느 pão de Não tinha manteiga Olha o pão de mel Não tinha manteiga Não de manteiga, não de manteiga, não de manteiga, não de manteiga, não de manteiga! Ana e Naná, Naná e Ana. O Senhor é o desafio, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor deixou neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória me mudando por ser. O que é o Natal pra você? É o meu chocolate. O que é o dia do Halloween pra você? Compaternização, comunhão aqui entre o pessoal. Tem certeza? Interessante, sim. O que é o dia dos finais pra você? Se divertir, com certeza. O que é o dia da proclamação da república pra você? Crescimento espiritual e matrimonial. Caraca, velho, eu mando te buscar na tua casa, velho, eu pego meu motorista. Não, mas eu acho que você é legal. Tô vendo! A titia não é bravo! 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 Conheço uma pessoa muito especial, quem me ama sempre, não só no Natal. Me me orienta nessa melhor, quem me manda essa pessoa é Jesus. Hoje sou uma pessoa muito especial, quem me ama sempre, não só no Natal. Me me orienta nessa melhor, quem me manda essa pessoa é Jesus. Mano! 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 Oh my... Oh my.... Oh my.... Erre... 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 Háh.... Querem cujar seus morfos Querem cruzar meus sonhos E me fazer desistir Faz tempo da gavada Meu beijo que há em mim A marca da sonhessa Vem, 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 vem Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará Minha vez, minha sofre, ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará Minha vez, minha sofre Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Melanchine, 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 melanchine en moi. Melanchine, melanchine. Lilani, melanchini, melanchine, melanchine. Joel, לכ convertece nas seus luzes, Meu óculos! Ai, meu joelho! Tira, tira! Pra que a mão no sovaco? Meu óculos! Víticos! 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 Como já aconteceu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Essa é a pior Boa, ela passou